Foi um divórcio a jato, desembargadora? Foi um divórcio a jato. Com certeza, nos padrões em que as pessoas estão acostumadas a pensar num divórcio litigioso, ele foi mais que a jato. O Poder Judiciário de Mato Grosso deferiu um pedido de divórcio apenas 56 horas depois de ajuizado o pedido de antecipação de julgamento. A ação foi protocolada às 11h36 do dia 18 de janeiro. No dia 19, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido. E no dia 20 de janeiro, no mesmo dia em que os advogados protocolaram o agravo no TJ, às 19h46, a desembargadora decidia pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, garantindo assim o divórcio direto dos ex-consortes. Hoje, a lei já permite que o julgador faça um corte naquilo que o pretendente pede. Então, nós separamos o vínculo do casamento, que podemos dissolver, decretando de imediato o divórcio, e deixar as demais questões patrimoniais, relativas à guarda, relativa à pensão, para discutir no decorrer da tramitação do restante desse processo. Não é um pedido complexo, é um pedido simples, e de apenas que o divórcio fosse divulgado antecipadamente. O juiz decidiu, num tempo bem curto também, nós recorremos, e a decisão da desembargadora doutora Clarice veio para sedimentar tudo isso, e que sirva de exemplo para vários juízes e tribunais pelo país. Só 56 horas e o divórcio foi concedido. Rápido, né? Graças à tecnologia, cada vez mais presente no dia a dia do Poder Judiciário, que ajudou a gente, inclusive, nesta matéria. Você viu aqui que eu entrevistei a desembargadora Clarice e os dois advogados, um lá em Sinop e o outro lá em Sorriso, tudo aqui, através da tela do computador. A tecnologia, com a virtualização de processos e procedimentos jurídicos, o PJE e o teletrabalho, tem trazido agilidade e efetividade ao Poder Judiciário. E quem ganha com isso, lá na ponta, é o cidadão e a sociedade. Não estamos no presencial, mas estamos muito próximos do jurisdicionado, que hoje ele dispõe de várias formas de se comunicar e também a virtualização dos atos processuais, ela deu uma agilidade fantástica. Desde o protocolo inicial, nós já optamos pelo juízo 100% digital, que é uma ferramenta que está disponível agora no sistema PJE, e ao protocolar o agravo de instrumento também, optamos pelo juízo 100% digital. Nós não temos mais como voltar ao passado, já que essa decisão veio para ficar.